Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo hoje confere mais uma aventura de H1Z1 Galera, dessa vez vocês vão conferir o brasileiro traidor Quem tá gostando do vídeo, deixa o teu like Tá gostando do canal, se inscreva Pra acompanhar nossos vídeos e lives E apreciar o vídeo com moderação O cara morreu Oh my god Oh my god Oh my god, por favor não me matem Olá, cara, amigável Meu amigo, Spita There's a guy over there, watch out, watch out Here, here Hello, buddy Hello, buddy Yo That's group I'm just farming zombies Yeah, can I join you? Yeah, I'm new to the game I can't trust anybody Because they always fucking kill me You can't trust this guy here Kill spider I'm actually in You try to hit me I actually don't want to kill anyone I'm just you And I've never had a gun before I'm trying to save for a gun Do you want my gun? I've never had a gun Yeah I heard online that like the best The best way to get ammo and guns is kill zombies, is that true? Yes Yes Yeah, because I was at the big cities and like I just kept getting owned Oh my god Oh my god Here Kill the man here Kill him Tech 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 BR Se for brasileiro, se junta Se for brasileiro, se junta Se tem BR aí, tem BR aqui Não Não Não, Motherline Matei Tive que proteger, cara Te proteger aqui Não Agora vamos pegar isso aqui Não 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 Split Não Não mato BR 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 Ok BR, tá tudo bem com você agora, cara Tá protegido Me ajuda a limpar esses zumbis aqui Tá me ouvindo aí, Tech? De boa? Tem uma pistola Ok, maravilha Que isso, cara Calma, galera Mata esse zumbi Mata esse zumbi, cara É rádio emergência Munição Ponto 45 Paraxute Água Comida Mochilinha Capacete Binópolis 3% de vida Não, cara Não morre não, velho Toma a bandagem aqui no chão Pega a bandagem Usa a bandagem, cara Deu certo aqui, mano Volta a bandagem, cara Não morre agora não, velho Matei dois caras aqui pra te salvar Tu não pode morrer agora, meu irmão Tu não pode morrer agora, cara Ei Tá me devendo um favor, meu irmão Salvei tua vida Salvei tua vida Você pode Retribuir de alguma forma Ah, tô cheio de comida aqui, mano É, mais ou menos isso que eu quero Quero que você me retribua Tipo, comida Será que você me entende? Você pode me acompanhar, por favor? Eu vou pedir pra você me acompanhar Porque eu preciso Que você retribua Eu salvei tua vida E agora eu preciso da tua ajuda Tudo bem? Vem comigo Vem aqui Tem que ser rápido Tencho Cadê esse brasileiro, cara? Tencho Tencho Tencho, cadê você? Tencho Meu Deus, ele sumiu mesmo, cara Ele escorreu de mim Tencho Tencho, maldito Não Não Me abandona, cara Não Brasileiro Me abandonou Ele fechou a porta A porta tá fechada Ele tá aqui Tencho Você tá aqui Tencho Ele passou pra cá Desgraçado Tá ali Correu pra lá Ele ali? Qual é o zumbi? É ele Ele, é player Só pode ser ele É ele É ele ali? Só pode ser ele, galera Vamos correr Vamos pegar esse cara Tencho 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 Que que você tá fazendo Caralho Meu irmão Meu irmão Eu não quero nem saber Agora é a hora, meu irmão Agora é a hora, meu irmão Agora é a hora de você apertar E ficar com você pra mim, cara Te salvei, meu irmão Te salvei a vida Te dei comida Te dei água Te dei abrigo Te dei tudo É a hora de você retribuir o seu amor Oh, cê sabe Cê tem Cê tem algum campo daqui, velho Meu clã É o amor Meu clã É o F6 E você Vai fazer parte do meu clã agora Isso Isso Aperta F6 pra mim, cara Não fuja de novo Tencho Você me largou com os zumbis, Tencho Tencho Meu Deus, Tencho Que desgraçado Tencho, desgraçado Eu achei que você me amava, cara Achei que você me amava, cara Mas eu tô enganado Você me enganou Desgraçado 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 Achei que você me amava, cara Por que que você fez isso, cara? Eu não queria fazer isso, cara Tudo que você precisava fazer era me amar Tudo Mas tudo bem Agora eu vou te comer desse jeito Que droga, cara Ai meu Deus do céu, cara Olha isso Esses BR, cara Não são mais como antigamente Não se faz mais BR como antigamente Oh meu Deus Oh my God Que isso, cara Que isso, cara Oh my God Não Não, por favor, não Mano, eu só quero amor 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 Oh Eu só quero amor Oh Mano Meu Deus Esse mundo é muito louco, cara Tá gostando do vídeo? Deixa o teu like Se você tá gostando do canal Se inscreva Temos vídeos, lives todos os dias Muito obrigado pelo teu carinho, cara Fiquem bem Um forte abraço